Que a paz de Jesus esteja em seu coração. Deus abençoe você. Resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho visto e ouvido muitos pregadores, muitos de nós pregadores, pregando o evangelho da aceitação e não o evangelho da conversão e da salvação. Nós precisamos ficar muito atentos a isso porque é verdade que nós estamos em 2023, os tempos mudaram, porém o evangelho não mudou e não vai mudar. Jesus, ele sempre acolheu o pecador, mas Jesus jamais acolheu o pecado. Pelo contrário, ele fazia os milagres e depois ele dizia para a pessoa, vai em paz, sua fé te salvou, não tornes a pecar. O Espírito Santo nos dê a graça da sabedoria, do discernimento, de pregar o evangelho com misericórdia, com amor, mas com verdade, com a verdade. Porque as almas precisam ser salvas, nós precisamos salvar almas e a verdade liberta. Jesus mesmo já disse, ele proclamou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos seguir os passos de Jesus, trilhando o caminho de Jesus Cristo, na verdade, para chegarmos até a vida eterna, porque afinal nosso lugar é no céu e não aqui. Deus abençoe.